Então agora o que nós vamos fazer? A gente vai efetivamente editar os dados do usuário que a gente está tentando editar aqui, e mais do que isso, tem pontos bem importantes de validação que a gente tem que se atentar a partir de agora. Então vamos lá fazer isso. Ok, legal. Abri aqui o nosso controller, .op, pesquisa para o nosso user controller. Está caindo aqui o nosso update, que é exatamente aqui. Está caindo esse nosso método update. E aqui nós temos todos os dados do formulário. Nós já temos aqui o usuário, que eu posso editar ele. Existem algumas formas de editar o usuário, eu poderia fazer assim, user, name, aí eu pegarei os dados que vêm do formulário, eu poderia fazer assim, request. Posso pegar o name dessa forma, poderia pegar assim também. Name, eu estou pegando esse velho name aqui, certo? Então existem essas formas, e aí depois aparece simplesmente o user save. Dessa forma, atualizaria os dados do usuário. Porém, fazendo assim, é bem manual. Ou seja, se esse formulário, por exemplo, o usuário tivesse 30 campos aqui nessa tabela. Então imagina fazer isso aqui para os 30 campos, então não ficaria tão produtivo. Então o que a gente pode fazer? Não só pode, mas deve fazer. Utilizar o método update. Update, então a gente pega aqui o user, eu já tenho os dados do usuário aqui, ou seja, já recuperou o usuário que eu estou manipulando. Se você debugar esse cara aqui, você pode dar um dd nessa variável para ver. Vai ver aqui exatamente o usuário que eu vou editar. Aí você pode fazer assim, user, update. E aqui a gente pega um request, ou seja, todos nós vêm do formulário. Então eu vou editar todos os dados do formulário, ou seja, pegando onde tem a coluna name, vai passar para esse nome daqui. Onde tem a coluna e-mail, está passando para esse e-mail aqui. E onde tem a coluna password, está passando para esse password. Aí o password aqui a gente tem que pensar nele também. Vou jogar isso aqui na variável chamada, por exemplo, data, feira. Ok. E para o password, o que a gente pode fazer? É até interessante a gente não pegar o request all, para não pegar todos os dados. A gente pode pegar aqui um request on e especificar quais campos eu vou pegar. Então eu quero pegar, posso passar um array com os campos que eu quero pegar. Posso passar um spread também, um name. Não spread, mas posso passar os parâmetros dessa forma aqui que o... Pegar para o e-mail para a gente pegar eles. Tem que pegar apenas um name e um e-mail. Você pode debugar aqui, vai ver que trouxe apenas esses dois. E para o password, o que a gente pode fazer? Vamos verificar aqui, se... Vou verificar se o usuário informou a nova senha, se informou a nova senha, atualiza. Caso contrário, ignora. Se request... Password... Vou pegar aqui o nome para não escrever errado. Então se request password, ou seja, for diferente nu, a gente vai pegar o nosso data. Vou incluir aqui nesse nosso array um password. E nesse password, eu vou simplesmente criptografar a nova senha que o usuário informou. Então eu faço um becrypt. Becrypt. Lembrando que esse helper aqui ajuda a criptografar. Ele tem outras formas de criptografar também, você vai ver depois, mas... Essa aqui é a forma mais simples. Eu sempre vou utilizá-la porque é mais simples. Perfeito. Então a gente já tem aqui os dados do usuário. Se informar a senha, eu incluo a senha no nosso data. E vinculo a senha criptografada. E agora basta simplesmente pegar o nosso data com todos os dados. E atualizo. Só isso e nada mais. Deu certo. O que a gente pode fazer? Se retorna o true ou falso, deu certo ou não. Se já não é exception, vai se tornar um exception. Então o que a gente pode fazer? Simplesmente é direcionando para a listagem do usuário de novo. Então redirecionando para a rota, cujo nome é users.index. Só isso. É assim para atualizar. Vou confirmar o reenviu do formulário. Então vai editar os dados do usuário e redirecionar para a listagem dos usuários. E direcionou. Vamos ver agora se realmente vai editar. Vou colocar esse nome aqui diferente. Veja, atualizei o nome. E atualizei o e-mail. E realmente atualizou. E se eu atualizar a senha, vai atualizar também. Por conta dessa lógica que a gente já fez aqui. Está perfeito. Agora falta validar. Para validar, como eu já tinha dito, lá no nosso cadastro, eu vou utilizar essa mesma action aqui. Ou seja, esse mesmo form request. Obviamente você pode ter um request bem comum isso também. Você tem um request, um form request, um para edição, outro para cadastro. No caso eu vou se centralizar aqui, porque se você tiver muitos campos, dependendo, fica muito difícil eu reaproveitar essa lógica. Vamos jogar aqui. Vou abrir. Temos nossas regras aqui. Veja que agora eu vou obrigar que o nome seja de preenchimento obrigatório. O nome está ok. Está assim mesmo. O e-mail tem a validação de único. Teoricamente está ok. E muda algumas coisinhas aqui. Porque o nosso password, veja que não é obrigatório mais. Ou seja, a gente mudou algumas coisas no password. O que eu vou fazer aqui para a gente aproveitar? Vou dar um CTRL-X. Vou colocar uma variável aqui. Aqui eu retorno. As regras. E o que a gente pode fazer para ter regras diferentes para cadastro e para edição? Aproveitando aqui no caso o mesmo form request. A gente faz aqui. Um if. Um dias. Method. Isso. Aqui eu verifico que se o method é do tipo put. Ou seja, então verificamos a request. O método do HTTP. Ou seja, request o verbo HTTP é do tipo put. Que é para edição. Se for, aí eu mudo as regras agora. Por exemplo, eu pego aqui o nosso rows. Rows. Na posição password. Ou seja, eu quero editar o password aqui. E aqui eu passo outras regras. Ou seja, o nosso password nesse caso aqui. Eu podia atualizar um item específico. Eu podia atualizar aqui o required. Mas eu vou atualizar tudo. Eu vou falar aqui enorme preenchimento obrigatório. Como que eu falo? Faço no able. Ou seja, enorme preenchimento obrigatório. Mas sim formar. A quantidade meu mínimo é 6. E a máxima é 15. Perfeito. O que mais que eu posso atualizar aqui? O e-mail. O e-mail obrigatório. Mas a questão do unique aqui muda algumas coisas. Por enquanto eu vou deixar assim. Depois eu mostro esse detalhe. Quero simplesmente verificar se está editando certinho. Pronto. Mas o e-mail já existe. Vou colocar um e-mail que não existe. Só para passar. Veja que está editando normal. Está validando certinho. Ok. Então se o presidente tenta editar aqui ele passando. Não passando um nome. Ele não vai aceitar. O nome é de preenchimento obrigatório. Perfeito. Então está editando certinho. Está validando certinho. Agora tem a questão do unique. Mas presta bastante atenção. A gente tem um unique aqui com um caso bem especial. Que é bem legal esse caso aqui. Nosso e-mail ele é único. Mas se eu tentar editar o usuário. Eu vou trocar apenas o nome. Então vou trocar aqui o nome. Deixa eu ver que esse e-mail já existe. Mas realmente existe. Mas é o e-mail desse próprio usuário. E tem como a gente fazer um exception para isso. Ou seja. Não um exception. Fazer uma exceção para isso. Eu posso falar assim para o Largo. Olha. Quando eu vou editar o usuário. E ele estiver editando o próprio e-mail dele. Pode ignorar. Não precisa fazer isso. Ou seja. Não precisa. Não precisa. Criar essa validação. Para quando eu estiver editando com o próprio e-mail. Com o próprio dado dele. Então como que a gente vai fazer isso? Eu tenho que pegar aqui. O ID do usuário. Ou seja. O valor único desse usuário. O que é o valor único do usuário aqui? O ID. E como que a gente pega esse ID? Se você ver aqui. Deixa eu dar um. Ctrl J. Vou abrir com o nosso. Entrar lá no nosso container. Docker. Compose. Exec. App Bash. Ctrl B. Se você der aqui um comando. PHP. Arts. Route. List. E vai te listar aqui todas as rotas. E olhar aqui nossas de users. Nós temos aqui o nosso de update. Que é o nosso put. E está passando todas as informações. Tudo certinho aqui. Veja que tem tudo de informação que você tem. O nome da rota. Qual que é o controller. Qual que é a action. Qual que é a URL. Qual que é a verba HTTP. Ok. Qual que é o ponto que eu quero chegar aqui? A partir desse cara aqui. A gente sabe. Então a gente tem essas rotas com esses dados. Então como que eu pego aqui o ID do usuário? Existem algumas formas. Eu posso pegar através do segmento da URL. Podia fazer assim. Vou dar um div aqui. Só para mostrar. Então diz. Segment. E aqui eu pego exatamente qual que é o segmento da URL. Ou seja. Qual que é o segmento da URL? Temos o segmento 1. Ou seja, parâmetro 1. 2 e 3. Então eu podia pegar aqui o parâmetro 2. Que eu teria exatamente o ID do usuário. Então eu tento editar agora. Veja que eu peguei o 2. Perfeito. Já funcionaria. Então já tem o ID do usuário. Para a gente criar aquela exceção que eu falei. Mas. Existem outras formas de pegar isso. Eu posso pegar aqui através de this. E. Eu pego aqui o user. Que é o nome do parâmetro. Opa. Deu um no aqui. Aqui na realidade não é user. É ID. Se você não ctrl J aqui de novo. Veja que o nome aqui. É ID. O nome do parâmetro. É ID. Ctrl J. Vou pegar aqui o ID. Passo para ID. Atualizo. Peguei. Perfeito. Exatamente como eu preciso. Então já tem um ID aqui. A única coisa que eu vou fazer aqui. Eu vou criar uma variável ID. Vai receber isso. Caso não encontre esse ID. Ele retorna NULL. Mas se você estiver utilizando. Por exemplo. Um banco de dados. Postgres. Pode dar problema esse NULL. Ou seja. Ele não consegue comparar esse NULL. Aqui eu vou passar. Uma string vazia. Então você está agora. Livre para trabalhar com pushgres. Ou com mais rel. Tanto faz. Beleza. Então já tenho aqui o ID. E. O que é que muda agora? Aqui eu vou passar. Para aspas duplas. Que eu vou passar essa variável. Então o que eu vou falar aqui. Ora. O e-mail. Ele é único. Para a tabela de users. Na coluna. Agora eu passo o nome da coluna. Que eu quero comparar. E. Aqui eu passo o. Ou seja. A coluna. Que é o único. Primeiro. E único. Na tabela de users. A coluna. Que é o único. E agora aqui eu passo o valor de comparação. O que é que eu quero comparar? O ID. Então eu falo assim. Adiciono exceção. Para quando o ID. Deste e-mail. Que eu estou tentando editar. Seja igual. Ao ID. Que eu tenho na nossa variável ID. Resumidamente é isso. Dessa forma aqui. Ele já cria essa exceção. E se eu for tentar cadastrar o ID. Que ele vai pegar um valor vazio. Ele vai tentar. Verificar se não existe algum usuário. Cujo o ID também seja vazio. E com isso não vai dar certo. Tem outras formas de fazer isso. O próprio. Do Laravel permite. Fazer uma forma um pouco diferente. Mas aqui está ok. Não vai funcionar. Opa. Dando erro aqui. Veja que é importante também. Que ele te mostra exatamente. Qual que é a carry que ele está fazendo. Veja que ele está tentando utilizar. Ficou investido. Por isso que esse novo debug do Laravel é muito bom. Então veja. O meu erro aqui. É porque eu troquei. A posição do ID. Pelo. Pela coluna. Ok. É só investir. Nunca esqueça essa vírgula. Muita gente dá erro. Porque esquece essa vírgula. Fica através da vírgula. Que ele vai quebrando aqui as colunas. Então veja que a carry está falando. Tipo o e-mail. E é exatamente essa carga que a gente precisa. Então pega na coluna. Na tabela users. Onde a coluna e-mail. Seja igual ao e-mail que eu estou tentando editar. E o ID seja diferente. Do ID do usuário que eu estou tentando editar. Perfeito. Atualiza aqui. Editor com sucesso. Legal. Estou vendo os detalhes do usuário. Estou vendo que eu estou. Estou sendo a listagem mesmo. Vamos tentar editar esse usuário aqui agora. Vou trocar apenas o nome. Troque apenas o nome. Troquei com sucesso. Eu vou tentar agora. Colocar um nome. Ou seja. Vou trocar por um e-mail que já existe. Ele não tem que aceitar. A não ser que eu esteja editando o próprio e-mail dele. Ou seja. Deixando o e-mail que ele já tem. Você me falou agora. Este e-mail exige isso. Perfeito. Funcionou certinho. Está lindo. Aqui está tudo ok. Só dando uma conferida aqui. Está certinho. Nossas regras. Se eu atualizo apenas o nome. Ou apenas a senha. Quero trocar apenas a senha desse usuário. Funciona também da mesma forma. Inclusive você pode conferir no banco de dados. Vai ver que trocou a hash ali da senha. Resumidamente. Funcionou tudo certinho. Tá. 100% a nossa edição. E com validação também. É isso aí. E bora para a próxima aula. E com validação também. E com validação também. E com validação também.